Fala ai meu amigo deus de Viana Como é que ta aqui a pinguela da antiga Jaguari Bara Velha A sapata lá, cobriu a sapata lá Será que a quantidade de água é grande hein? Aí Olha a velocidade da correnteza lá A minha das maiores cheias que eu já apresentei aqui na pinguela É essa daqui viu Nunca tinha visto Uma quantidade absurda dessa de água Adentrando aqui no sul de Castanhão Maravilha né? Maravilha né? Maravilha né? Maravilha né? Maravilha né? Maravilha né?